Eu comecei a trabalhar com 14 anos, mas assim, pra mim era uma condição, porque eu trabalhava como entregador de cana, que do lado da minha casa tem um depósito de cana. Pra mim era divertido porque eu ia nas feiras e acabava ganhando pastel, assim, e tal, fora o meu salário, que também não era muito, mas me ajudava, assim, e foi lá que eu comecei a desenvolver esse pensamento de que a gente tem que trabalhar pra ter alguma coisa. Meu nome é Raoni Antônio de Brito, eu moro próximo ao bairro da Saúde, uma comunidade bem carente, que eu acho que necessita muito do meu auxílio. Tive meu primeiro emprego com carteira registrada há 17 anos. Passei a fase do exército, tudo, e fui trabalhar numa empresa de fast food. De lá eu fui pra um restaurante, dentro do shopping onde eu trabalhei, e lá que eu me descobri como cozinheiro, que eu vi que o que eu queria era ali. E também nesse meio termo, eu já como subgerente consegui uma bolsa universitária, consegui passar no vestibular. E fiz esses dois anos, teria continuado assim pra me formar, mas porém não foi possível porque ela fechou. Teve diversos problemas pra que ela fechasse. E quando eu saí dessa universidade, foi ao mesmo tempo que aconteceu vários problemas familiares também, que meio que desestruturou a família. Que foi minha mãe, ela ficou doente, ela teve um câncer terminal. E o que mais me estruturou não foi o fato de ela ter tido a doença, foi o fato de a gente acreditar que ela podia sair dessa. força, que foi onde a gente criava força pra tudo. Aí o que me desmotivou, que eu fiquei mais ou menos um ano e meio bem abatido, foi que ela precisava do remédio, precisava de uma biópsia, tudo, e pra gente conseguir o remédio. Só que já tava um tempo de luta, já rolava seis meses que ela precisava do remédio. E eu só consegui o remédio no dia que a gente tava enterrando ela, que chegou a carta, pra gente ir buscar o remédio, que o remédio tinha chego. Eu lembro até hoje, foi dia 17 de março. Mesmo assim, minha família viu que eu era o caçula, né, falou assim pra mim, não vamos desanimar, tal. Vamos procurar outra faculdade pra você. E eu não tive cabeça pra continuar também. Aí foi a hora que eu falei, pô, eu sou um cara bom, tal, eu tenho um potencial. Já que eu não tive ajuda dos outros, do governo, eu sei que eu não posso contar. Foi quando eu comecei a ver que uma forma de ajudar as pessoas também seria com uma ONG, porque ela não depende do governo em si, depende só da força de um conjunto. E foi com essa idealização que eu pensei, poxa, vou continuar, vou continuar, vou continuar. Eu hoje tenho uma forma de eu ter uma renda. Eu faço salgados, faço bolo de festa, essas coisas. E faço a festa. Vou de garçom freelancer, cozinheiro, se precisar eu vou. E nesse tempo eu tava trabalhando com isso já. E já pra sair do hotel, que eu vi que tava dando certo. O pessoal tinha um grande pedido. Aí minha irmã foi e falou, poxa, então, né, nada melhor do que você fazer esse curso. O processo seletivo foi bastante complexo, assim, pra mim. Porque eu entrei pra processo seletivo e meio, sabe, você faz mais questões falar. Seja o que Deus quiser. Só que em vez de eu pensar, seja o que Deus quiser, eu pensei, então, vamos, né, colocar nas mãos dele. Vamos ver o que vai dar. E fui procurar saber quem era a gastromotiva. Aí quando eu fui ver, era uma mega estrutura em matéria de pessoas que trabalham, que colaboram, né. A dinâmica da aula é sempre inesperada. Às vezes a gente tem uma receita, né, pra desempenhar. E é sempre em grupo. Então, se você não souber trabalhar em grupo, o seu rendimento do dia é muito baixo. Porque um grupo, assim como é uma forma de você agilizar as coisas, também é uma forma de você se perder. Porque se você não tem uma direção, um monte de pessoas sem direção, não vai a lugar nenhum. O curso parece ser um curso rápido, né, porque pelo tempo, são quatro meses de curso. Mas nesses quatro meses você aprende muita coisa, muita coisa. Você aprende mais se você desempenha isso fora daqui. Porque aqui no espaço a gente tem cinco horas por dia, né. Mas dentro de onde você reside, no seu trabalho, você vê o tanto de tempo que você tem pra desempenhar. A gente cria, né, um certo... um pré-conceito, né, do curso. Por eu já ter trabalhado em muitas áreas da cozinha, a gente vê o chefe como se ele fosse passar uma informação errada pra gente. Só que a gente já vem calejado, entendeu? Então fica difícil pra quem já trabalha em cozinha ou já trabalhou aceitar, às vezes, o que é dito. Eu entrei na gastromotiva com a intenção de melhorar uma forma de fazer um bolo. Ou então aprender a decorar um bolo. Quando eu cheguei aqui, eu falei, poxa, eu tô pensando muito pequeno. Porque a ideologia deles é muito... é muito ampla. A gente pensa, às vezes, em ajudar uma pessoa, eles pensam em ajudar um milhão. Minha vida era muito, não precisa dizer, conturbada, assim. Não tinha um horizonte, né, a ser seguido. Tinha sempre ali, um dia após o outro dia, era sempre um dia igual, entendeu? E esses dias iguais estavam sempre caindo numa monotonia que eu não tava querendo mais aquilo pra mim. Eu trabalhava, saía do meu emprego, vinha pra casa e descansava. Aí no outro dia acordava cedo, trabalhava, voltava e descansava. Não tinha um parênteses ali, sempre a mesma coisa. Aí eu falei, poxa, eu preciso fazer alguma coisa diferente. Então, pra mim, trabalhar é você trabalhar não só o corpo e receber financeiramente. É você trabalhar também o seu profissional. Melhorar o que você é como pessoa. Primeiramente, eu quero criar um projeto. Um projeto social. Isso é uma coisa que eu quero tendo daqui da gastromotiva. Então, eu quero primeiro, após sair da gastromotiva, ter essa estrutura, ter essa bagagem. Acredito muito que eu vou ter aqui. E depois é trabalhar. Trabalhar nessa causa e abraçar cunhas e dentes e vamos ver no que vai dar. Eu quero que minha vida em si seja uma lição de vida pra outras, entendeu? E minha experiência com a área seja uma forma de eu ajudar também, entendeu? Então, eu creio muito nisso. Isso me motiva bastante. Me motiva primeiramente a minha história. E também não é uma história de eu chegar e contar pras pessoas, assim, pra chegar nelas e deixar elas comovidas. Não é isso. Mostrar que é possível. Que se eu conseguir, eu não tenho muito. Mas tenho essa ideologia de querer ajudar as pessoas. Imagina se eu tivesse muito com esse mesmo pensamento. Acho que seria mais fácil. Mas, porém, se trabalhar não dá, que é o que eu acredito, então vamos trabalhar. Vamos tentar. Música Música Música